E olha, hoje é o primeiro dia de aula em Catanduva e por conta disso, os veículos do transporte escolar deixaram de fazer as linhas regulares e o Prefeitura precisou alugar 12 ônibus para o serviço convencional não ser suspenso. Joyce Cremonese conversa com a gente ao vivo, tá no terminal. E como é que tá? Muita confusão por aí, muita desinformação, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. As reclamações continuam, viu, Casa Grande? As mesmas desde que esse contrato emergencial iniciou aqui no transporte coletivo de Catanduva. Os horários ruins e os ônibus também, que o pessoal reclama que tá muito velho. Vou até conversar com o pessoal que tá aqui aguardando, né? Boa tarde, a gente tá ao vivo. A senhora tá aguardando ônibus. Como está a situação, qualidade dos ônibus, horários? Ónibus péssimo. Aqui nós não temos nem horário. Os ônibus tá péssimo. Nós passamos calor dentro desses ônibus, tudo apertado. De manhã que nós precisamos de ônibus pra ir trabalhar. Nós não temos transporte no horário certo. Nós temos que chegar, às vezes, atrasados no serviço, quase perdendo o trabalho nosso por causa de ônibus. E ônibus lotado. E tem ônibus, motorista que passa, não pode até pegar nós que estamos no ponto, deixa lá no ponto, porque não tem como entrar nem no ônibus. Pois é, Casa Grande, essa é a situação. Tô com uma outra senhora aqui também do ladinho. A senhora também tá aqui aguardando há bastante tempo, né? Não tem ônibus, não. Não sei nem que hora ele vai chegar em casa hoje. Meio dia perdido, né? Pois é, Casa Grande, essa é a situação. Obrigada, viu? O pessoal chega aqui no terminal sem saber exatamente o horário dos ônibus, né? E hoje, como você disse, iniciou aí as aulas da rede municipal. Então, os ônibus que estavam fazendo o transporte convencional aqui na cidade, então foram redirecionados exclusivamente pro transporte dos estudantes. E a Prefeitura precisou, então, alugar outros 12 ônibus que vieram de Ribeirão Preto, que são esses daqui de cor azul, pra poder ajudar aí no transporte aqui da cidade, né? E, além deles, outros 5 ônibus que são do transporte de estudantes, mas são da frota reserva, também estão ajudando aí nessa demanda aqui da cidade. Só que, como a gente viu, o pessoal ainda está reclamando demais. Eu conversei com o prefeito hoje de manhã, ele comentou, então, que a expectativa é que na próxima quinta-feira, dia 14, a empresa ViaSol assuma, então, esse transporte, né? E a situação seja resolvida, lembrando que hoje o transporte é gratuito, mas quando a empresa assumir, o valor vai ser, então, de 4 reais. Além de toda essa polêmica envolvendo o transporte, né? Toda essa confusão, o prefeito Afonso Macchione Neto também está sendo, sofrendo um processo, né? De improbidade administrativa. O juiz, o promotor, na verdade, aqui de Catanduva, André Luiz Nogueira, ele protocolou um pedido, né? De cassação do prefeito aqui de Catanduva, alegando a utilização, exatamente a utilização desses veículos, que são exclusivos do transporte escolar, que foram direcionados para o transporte público da cidade e também supostas irregularidades no contrato emergencial que foi firmado com a empresa Tambaú. Eu conversei com o prefeito sobre essas questões, ele disse que não é o primeiro processo que ele sofre, né? Nesse sentido e que ele vai recorrer na justiça, Casa Grande. Sabe quem está aí em casa relembrar, a Joyce continua comigo aqui no telão, essa novela que começou lá atrás, quando o contrato com a empresa Jundia chegou ao fim. A empresa não quis continuar na cidade, a prefeitura foi lá e contratou emergencialmente a empresa Tambaú, uma empresa que não tinha veículos, que alugou os veículos e contratou funcionários da antiga Jundia. Começou aquele problema, horários atrasados, os ônibus caindo aos pedaços, manutenção estava ali com problemas, nós mostramos flagrante, inclusive, de ônibus ali, tendo pneu estourado durante o trajeto. Enfim, a prefeitura foi lá, rompeu o contrato com a empresa Tambaú. Não tinha uma outra empresa. O que eles fizeram? Período de férias escolar. Colocou os ônibus, então, do transporte escolar, aqueles amarelinhos com a faixa preta, para circular na cidade de maneira gratuita. Muitos problemas, já falamos bastante sobre isso. Aí, então, há cerca de duas semanas, pouco mais de uma semana, melhor dizendo, foi, então, feita a assinatura do contrato com a empresa ViaSol, que é uma empresa da região de Araraquara. Agora é o período de transferência, o período ali de adaptação, para que, então, eles assumam o transporte público já na próxima quinta-feira, como a Joyce Cremonese disse. E, Joyce, agora eu quero uma opinião sua, você que está acompanhando essa novela, vários episódios dela, esses ônibus que foram alugados, quais as condições deles? Você conseguiu aí bater um olho geral neles? Estão numa condição melhor do que os do transporte coletivo, que eram prestados pela Tambaú, ou está também muito ruim? Olha, a Casa Grande continua ruim, mais cedo eu conversei com outras pessoas, a gente também, observando esses ônibus, a gente percebe que as condições também são ruins, são ônibus antigos, as pessoas reclamaram também, Casa Grande, da sujeira dentro desses veículos, pessoas, por exemplo, idosos, mulheres grávidas, não têm assentos preferenciais, então as pessoas reclamaram muito dessas condições, e principalmente também a questão dos horários, conversei com uma mulher que ela trabalhou a noite toda, e ela perdeu o veículo, o ônibus do horário das 9 horas, ela estava até agora a pouco, 11 horas da manhã, aguardando o próximo ônibus, para poder ir para casa descansar. O povo sofre, sofre muito, viu Joyce? Obrigado pelas informações ao vivo de Catanduva, trazendo para a gente aí, todo esse problemão envolvendo o transporte, que a cada dia parece que piora. Vamos torcer agora para a empresa ViaSol, que assume no fim dessa semana, consiga prestar um serviço de qualidade, porque o povo de Catanduva não merece passar o que está passando aí, envolvendo o transporte coletivo.